Música Logo que eu conheci o Charlie Brown Jr. eu recebi uma demo e recebi das mãos do Chorão mesmo eu estava produzindo uma banda que chamava Lagoa 66 e o vocalista da banda, o Tadeu Patola, era um cara que ajudava o Chorão e o Tadeu me falou, pô, essa banda é muito legal e tal e eu acabei conhecendo eles e a minha ideia era produzir junto com o Tadeu o Charlie Brown Jr. Então a gente conversou bastante, tinha até a primeira música que eu ouvi deles foi O Coro Vai Comer uma música que tinha mais de 7 minutos era uma música que começava um ska, depois virava uma coisa meio hard rock no final terminava com uma coisa meio hardcore então era engraçado porque eles tinham muito talento musical e eles queriam colocar tudo numa música só depois a gente acabou cortando esses pedaços da música e era uma música muito grande que tinha perto de 8 minutos e ela acabou indo para o rádio e para o disco com 2 minutos e 21 eu lembro disso até hoje eu acho que foi assim, em pouco tempo o Charlie Brown Jr. conseguia mostrar a qualidade musical e também o potencial de letra do Chorão, as coisas que ele falava o mais interessante dessa música é que é muito difícil entender a letra então ele fala, a velha chata vai estar lá, que é uma história muito engraçada ele falava, não vou nem me preocupar, a velha chata vai estar lá e aí eu ficava com esse negócio, eu não entendia o que era o tal da velha chata e aí eu perguntei para ele, porra, o que é esse tal da velha chata? ele falou que era uma coisa que perseguiu ele a vida inteira porque ele era skatista e todo moleque que anda de skate sempre tem um lugar preferido para andar de skate e ele falou, meu, não tem jeito, todo lugar que eu vou andar de skate sempre tem a porra de uma velha que vai me perturbar que vai chamar a polícia, que vai fazer eu parar de andar de skate lá então ele colocou esse trecho na música e tinha essa história engraçada que está até hoje que a velha chata vai estar lá, que muita gente não sabe o que é mas são as velhas chatas que tiram os skatistas do lugar